Fala, meus parças! E hoje a gente tá aqui pra um vídeo especial. A gente vai falar dos momentos mais emocionantes do futebol. Aqui, sabe aquele jogo que você fica atento? Que você não consegue nem comer a pipoca? Você fica ali, grudado na telinha, porque a qualquer momento... Tipo Copa do Mundo, sabe? Do que eu tô falando. Então, a gente trouxe os 5 jogos mais emocionantes, inesquecíveis do futebol. Bom, antes de eu começar alguns lances pra vocês, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar a notificação. Galera, por que eu peço tanto isso? Porque dessa forma você ajuda a Raquel a continuar produzindo conteúdo pra você aí. Então, se você quer conteúdo, ajuda a gente. Deixa o like, se inscreve no canal, por favor. Já deixou? Então tá, agora a gente vai pro vídeo. E o primeiro vídeo do nosso top 5 vem com o Brasil e a Argentina. A Argentina só enrolando pro jogo acabar logo. Tava 2x1 pra eles. Tevez jogando, só ali ó, na manteiga, sabe? Passando bola, não querendo mais jogo, querendo ganhar tempo. O que aconteceu? Adriano foi lá, pegou a bola e meteu um golaço. O que aconteceu? Pênalti. Aí, meu querido, assiste aí pra você ver se o Brasil ganhou ou se ele não ganhou. Vai autorizar Carlos Amarinha. Quine Gonzales contra Júlio César. Partiu Gonzales, bateu, é gol da Argentina. Quine Gonzales, número 18, aos 20 minutos do primeiro tempo, o time brasileiro. Aí, Alex, cruzamento, bola pra área, o toque. É do Brasil. Faz o toque pra Zanetti, Gustavo Neri na marcação, cruzamento, quem é que sobe? Falhou, Renato, olha a bola, batida, gol. Gol da Argentina. Dois para a Argentina, um para o Brasil. Lutou sempre muito a jovem seleção brasileira. E agora o Tebis faz ali uma graça desnecessária pra incendiar o jogo que a Argentina tem vantagem. O que eles querem agora? Parar o jogo, que não tenha mais jogo. Os importantíssimos por contusão, Cleberson e Alex. Vai dando a Argentina. O Tebis vai arrumar confusão. Ele vai arrumar confusão. Não sabia se o Brasil tá com o time reserva, se não tá, estão ganhando o Brasil. E o Diego foi pra cima do Tebis ali. E mesmo não sentindo nada, simulou o mau cargo. E perde num jogo dramático por 2 a 1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha, bate! Gol! Pode até empatar! É do Brasil! Brasil! Aí começaram a decisão. Partiu da Alessandro, bateu. Júlio César! Júlio César! Pegou logo o primeiro! Partiu, Adriano, bateu. Gol! Com categoria! Tem outro pra bater. Raiz em Júlio César! Partiu, bateu pra fora! Lá vai o Edu! Perna esquerda! Partiu, bateu! É gol! Quiro e Gonçalves! Outro canhoto! Só canhoto batendo! Partiu, bateu! Gol da Argentina! E não bateu bem não, bateu esquisito, hein? Vai partir pra cobrança! Partiu, Diego! Pé direito, bateu! Gol! Vai Sorim! Partiu, vai que é sua, Júlio César! Bateu, é gol da Argentina! Vai Juan pra cobrança! Ele contra a Bondanciere! Vai Juan pra cobrança! Partiu, bateu! Acabou! Acabou! É campeão da Copa América! O jovem time brasileiro! Galera, vocês viram? Brasil ganhou! Brasil ganhou! Dá de Brasil! Dá de Brasil! A gente ganhou o jogo! Agora a gente vai pro segundo vídeo. Não estamos mais falando de Copa América. Estamos falando de final de Champions League. Vamos voltar lá pra 2005. Um jogaço entre Milan e Liverpool na final da Champions League. No primeiro tempo, Milan ganhando o jogo de 3x0 contra o Liverpool. O Liverpool foi lá no segundo tempo. Acho que deve ter acontecido alguma coisa no vestiário lá. Porque eles voltaram e meteram três gols no Milan. Empatando o jogo. Indo para os pênaltis. E deu o Liverpool. Inclusive, o Liverpool jogou o Mundial contra o São Paulo. Que foi quando o São Paulo ganhou o Mundial. Pra quem não sabia dessa história toda, tá aí pra vocês. Raquel Cultura. Raquel Futebol Raiz. Então é isso. Pera aí o jogaço que foi. Olha que joga da Cacá. E o que a pass, dois para Crespo. E o que um gol que é! O que um gol que é! E no Crespo, de novo. E na Crespo, de novo. E o sublime pass de Cacá. E Milan, agora, para o... E em torno a Gerrard. Hello, hello Here we go Steven Gerrard Puts a grain of doubt Hit by Smica It's in, it's in Look at this Smica Two goals in two minutes For Liverpool Into Baros, he's made it off It's Gerrard, he was held He's given the penalty He's given the penalty Oh, said by Dina Xavi Alonso And Mission Impossible Is accomplished Trophy in Old Trafford Serginho with the first penalty For Milan Not even close Give Liverpool the advantage That'll do It's Pelo He's done it Terrific start Gibral Cisse 2-0 Brilliant Tomlinson He's scored On Arisa Can hit the back of the net Oh, but Dina reached it Threw himself down to his right Pô, essa final da Champions Deve ter sido incrível Eu queria estar lá Sentadinha assistindo esse jogo De camarote Seis gols na partida Ainda disputa de pênalti Pra encerrar com um jogaço, né? Pra uma final de Champions League Foi um jogaço Agora a gente vem Com o nosso terceiro jogo Vem ele Batalha dos Aflitos Com o Náutico e Grêmio Por que Batalha dos Aflitos, Raquel? A gente tá falando de um jogo Em que quem ganhasse Subiria pra Série A E quem perdeu Continua lá, ó Série B Ou seja Foi um jogo Extremamente Rachão Rachão Pegado Jogo pegado Jogo raiz E aí, galera Se liga No final do segundo tempo O Náutico Teve um pênalti A favor Duvidoso E aí, o que aconteceu? Aquela confusão O juizão expulsou Quatro jogadores do Grêmio Nessa confusão toda O Náutico foi lá Bateu o pênalti O que aconteceu? Errou! Ele errou o pênalti Toda aquela bagunça No meio daquela confusão Com quatro jogadores a menos O Grêmio foi lá Deu o contra-ataque E fez o gol Imagina que jogaço Finalzinho de jogo Toda essa bagunça Pois é Confere aí Que foi top demais De reflexão Para o goleiro do Grêmio Ele fecha A mão esquerda Faz sinal para o Lucas Demonstrando garra Autorizado Ademar Vai bater de perna esquerda Olha o que diz o Cabral Sobrebatedor de perna esquerda Tirando Ademar Galato! 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 Defendeu Galato! O que eu falava? A respeito de um garoto Apresenta o Tão Se segura o Grêmio Danilo botando a boca do gol Subiu Pereira Para meter a cabeça Galato Defendeu o Ribeiro! O Galato pode Estançar o goleiro do Grêmio! O Galato pode Estançar o goleiro do Grêmio! Perante batido Galato Defendeu E agora o Grêmio Tras sete eróis! E agora o jogador Vai ter espetido Tem espetido Passata Tem espetido Vai ter Sete eróis! Agora o Grêmio Fa tenta Segurar o resultado De um garoto O jogo O grande Aêndria Aêndria Vai 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 cá Diro Gooooool 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 É o Grêmio O nosso quarto jogaço vem com ele, Palmeiras e Vasco, final da Copa Mercosul. O Palmeiras meteu 3 em casa, no Palestra Itália, no primeiro tempo. Aí o baixinho foi lá, não gostou do que estava acontecendo, pegou a bola, meteu embaixo do braço, você pode deixar que eu resolvo a parada. Chegou no segundo tempo, o Vasco meteu 4 gols, 4 gols do Vasco contra 3 do Palmeiras. Foi um jogaço, galera, um jogaço. Esse jogo foi no ano de 2000, foi um clássico do futebol. Então confere aí os melhores momentos desse show do futebol brasileiro. Nervoso o arce, hein? Autorizado, atenção, atenção, partiu! Gol! Vai chegando na cara do gol, pintou, acalta o gol! Gol! Vai, Palmeiras, que bola pro Tuta na boca do gol! Gol! Outro, hein? Se fizer o jogo, é outro, Romário! Gol! Pode se aproximar no marcador, 3 para o Palmeiras, 1 para o Vasco, Romário! Gol! Euler, levantamento, chegou pro Romário, bateu de primeira! Gol! E tá de parabéns, tá? O resultado perfeito. O Palmeiras, no segundo tempo, praticamente não fez nada. E o Vasco vem, e o Vasco vem, vai lá pra dentro da grande área. Olha a jogada, vai bater pro gol! Olha a chance! Gol! 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 O dele, Romário, 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 Romário! Termina o Vasco, é campeão da Mercosul! Que vitória gigantesca do Vasco na gama! Curta, realmente, torcedor do Vasco! Top 1, galerinha! Vamos lá pro nosso Top 1. O vídeo escolhido foi o jogo clássico que a gente tinha em campo, simplesmente, o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho meteu 3 gols e o Neymar meteu 2. E ainda, com um dos gols dessa partida, ele ganhou o Prêmio Puskas. Ou seja, não foi qualquer jogo. Tivemos 9 gols na partida. E ainda, dois craques em campo, renomados, Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Foi uma partida qualquer do Brasileirão de 2011, mas se tornou um jogaço. E o Flamengo ganhou a partida por 5 a 4. E ó, que partida de respeito. Confere aí comigo. Roubada de bola do Ibsen, trabalhou com o Neymar. Neymar protege do lado esquerdo, dá uma penteadinha na bola, aquela passada com o pé sobre ela. Na sequência, ganhou. Torcida gosta. Ele joga pro Elano. Elano tentou o levantamento. Linda bola pro Borges, a chance! Gol! Neymar, ele ajeitou pro Ganso, tem o Borges livre. Devolveu, bolão pro Neymar, tocou por cobertura, voltou pro Neymar. Felipe defendeu agora o Borges! Gol! Neymar, facilidade do Neymar, vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar, protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar, que bolaço! Gol! O Antônio cruzou, sobrou pro Ronaldinho. Gol! Tomou pro David, vira o jogo na direita pro Léo Moura. Léo Moura vai pro fundo, fez o cruzamento, Thiago Neves. Gol! Ronaldinho pra bola, fez o levantamento, desvio. Gol! Léo fez o corte, ganhou bem do charadeiro o Léo. Léo continua com ela, tentou pro Ganso, agora passa, vai sobrar com o Neymar. Botou na frente o Neymar, a chance do gol, bateu bonito. Gol! 22 no segundo tempo, é jogo de tirar o fôlego. Atenção, Ronaldinho bateu! Gol! David, Ronaldinho tá do lado esquerdo, Thiago Neves também. Thiago Neves, Ronaldinho tá desmarcado. Thiago levou, tocou pro Ronaldinho, pro pé direito, bateu. Gol! No momento em que é a vida, André Luiz de Freitas Castro. Um jogo pra sempre! E aí, curtiram os jogaços que a gente trouxe pra você? Se você gostou, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e não esquece de comentar. Faltou algum jogo? Faltou algum jogaço que você assistiu? Comenta aí que a gente traz pra você também na nossa próxima rodada de Jogos Incríveis. Boludo de verdade, assiste até o final. Então, ó, obrigada pra você que tá aqui até agora. Você merece um abraço. Obrigada mesmo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Até a próxima, hein?